Música Vai lá no céu a esperança O cheiro doce do perfume vem no ar Alô, Estácio! Me segura aí! O último domingo, 5 de septiembre, en el Mall de la Marina, junto al Puerto Olímpico, Brasil y Barcelona celebraron durante 10 horas la Función de Culturas por el Día de Brasil, un evento de la auténtica cultura musical brasileña en Barcelona. En su segunda edición presentaron artistas inéditos, gastronomía y diferentes actividades culturales, todo esto organizado por la ONG Diversia. Olé, 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 desde terra mexicana, mando buscar pra você, sacode pra colher, do pé que eu quero ver, menina, até o dia amanhecer. Oi, Dom João! Dom João! Dom João achou bom, depois que o sapute saboreou, leu pra dona, leu pra dona Leopoldina, a corte se papulsou e mandou, e mandou rapidamente espalhar no continente, até o oriente conheceu. E hoje no quintal da vida sou criança, vida do sapute é meu, isso virou dutifruti, isso virou dutifruti, dutifruti multinacional. Que legal! Virou Roma de mascar, roda pra lá e pra cair, na boca do pessoal, isso virou dutifruti, isso virou dutifruti, dutifruti multinacional. E aí gente, como sempre, como de costumbre, nós estamos em diferentes actividades, diferentes eventos nacionales, e não podia faltar, por suposto, o país, o mais grande do mundo, por suposto, o Brasil. Assim que estamos com o organizador desta mega fiesta, onde todos os residentes aqui em Cataluña, em Barcelona, Santa Osita, aqui na Esplanada Mall de la Marina. Vamos a conversar com Cristiano Andrade, bem-vindo a Son Latino, que tal? Comenta um pouco acerca desta festividade. Pois, você viu a festa como está, não? É uma festa do dia do Brasil, celebramos a independência do Brasil, que é o 7 de setembro. E, bom, um domingo como esse, com o sol que foi, com o lado da praia, com entrada gratuita, muita gente, muitas bandas tocando, capoeira, maculele, caipirinha, comida brasileira, está uma festa, isso, e vamos até, bom, ainda há uma banda a tocar, e muita gente a chegar ainda, eu acho. Muito bem, isso se está realizando há quanto tempo aqui em Barcelona? Esse é o segundo ano. O ano passado, o ano passado, fizemos no Parque da Trindade Bella, e, bom, um local não tão central como esse, e, ainda assim, tivemos uma grande assistência, então, decidimos seguir com a ideia, com a festa, e, bom, eu acho que teremos muito desistência nos anos posteriores. Muito bem, a comparación do ano passado, que está a expectativa para este ano com a gente brasileira que reside aqui em Barcelona? Sim, bom, bem, o ano passado, bom, levamos quase 2 mil pessoas ao Parque, 1 mil, 500, 2 mil, hoje já vamos por mais de seis, seguro. E, bom, eu acho que virá mais gente, porque ainda não se está colocando na noite, que é quando a gente gosta de bailar e tal, e, bom, é melhor possível, eu acho. Isso se está levando desde que horas, horas da manhã? Começou às 12h da manhã, com comida, com as manifestações culturais, como capoeira, como maculele, e, depois, os conciertos a partir das 13h30 até as 10h da noite. Por estas fechas se encontran os jogadores da seleção brasileira, poderia ser que mais adelante venham eles aqui a compartilhar? Bom, estamos todos esperando um pouco isso, eles sabem, eu acho que eles estão aí morrendo, se tem ganas de vir, mas não sei se poderão, porque claro, tem que seguir ordens e tal, então estamos esperando, a ver se vêm, seguro que estão perto. Agora mesmo estão na piscina do hotel aí, escutando e dizendo, me vou, me vou, mas não sei se vêm. Mas estão hospedados aqui, cerca de um dos hotéis. Aqui ao lado, 300 metros é a peça, e seguro que eles escutam de aí, eles veem e tudo, sabe? Muito bem, então um saludo para todos os brasileiros que nos assistem aqui em Cataluña. Muito obrigado, um saludo a todos, são muitos, somos muitos, na verdade. E, bom, essa é uma peça que quase começou, agora é o segundo ano, e teremos muitos por delante. Brasil tem muito que celebrar em Barcelona. Em Cataluña, residen 40 mil brasileiros que enriquecem a diversidade de sua sociedade. Por tanto, razões mais que suficientes para celebrar a lo grande, o Dia de Brasil em Barcelona. Um abraço a todos que estão no Brasil, sim. Brasil! Vai! A verdade é que está tudo bem, muito de acordo com o Brasil e, bom, bem. Se animariam a visitar o Brasil ou não? Sim, é verdade, sim. Se for gratis? Está muito bem, está muito bem, a verdade é que está muito bem, estamos aprovechando há um tempo e, bom, aqui estamos desfrutando da festa com os companheiros e com todos. Bom, estou contente porque é música brasileira, festa brasileira e no meu país, estou contente. Brasileiras ou espanholas? Brasileiras ou espanholas? Brasileiras. De que parte do Brasil? De que parte do Brasil são vocês? Sur, Porto Alegre. São Paulo. Minas Gerais. Que tal a festa aqui em Barcelona? Muito bem, muito feliz porque são muitos anos aqui e nos gusta muito quando há algumas celebrações. Quantos anos radigas você aqui? Siete, três, três. Prefiro não comentar. Ainda não fala nem castelano nem catalão. Eu falo, mas é a festa do Brasil, eu vou falar português. Não vou ficar... sei que tem que tentar me entender, Ana, sei que eu vou tentar te entender. Não fala para o que? Você entende, sim, quando... Claro. Tá bom. Felicidades, né? Obrigada. Vou passar o batidinho. Vou passar o batidinho. Vou passar o batidinho. Vai lançar, vai lançar. Vou passar o batidinho. Meu coração! Hoje é um dia de sol. Alegria de jodó. Salvares de dança! Música Música Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar